Presidente e colegas vereadores, quem nos acompanha, realmente falar sobre violência pesa a nossa manhã, geralmente tem umas conversas aí, alguém conversando ao fundo, a gente trocando outras ideias, hoje está um silêncio total, porque é um assunto que realmente é muito pesado, é muito difícil da gente discutir e sem dúvida nenhuma ele é muito sério. A própria moção traz dados, que são esses dados assustadores de violência, mais de 60 mil casos de estupro em 2020, 60% das vítimas de até 13 anos de idade, enfim, são números assustadores porque nós estamos falando sobre vidas, sobre o futuro, sobre crianças, sobre mulheres, enfim. E obviamente que todos nós aqui entendemos que esse tipo de crime precisa acabar, que os criminosos precisam ser punidos, os abusadores, os estupradores. A discussão do aumento de pena é essencial e é muito importante. nisso eu concordo plenamente. E se esse fosse o tema da moção, eu também concordaria plenamente. Mas o meu entendimento aqui, cada um de nós tem esse espaço justamente para as suas opiniões, meu entendimento aqui me deixa muito claro que a moção não é sobre isso. A moção diz, justamente na emenda, a moção de apoio à castração química. E sobre esse procedimento, eu tenho pouquíssimo conhecimento, se não o mesmo, talvez, que a maior parte dos vereadores que ontem, quando viu que essa moção estava na pauta, foi buscar mais informações para tentar entender o que é. E eu falo isso para vocês porque, inclusive, ontem, numa série de agendas externas que eu tinha, eu conversei com várias pessoas que viria a essa discussão e as pessoas realmente entendem castração. Quando se fala sobre castração química, as pessoas entendem como a retirada do órgão sexual, não entendem essa questão. Então, a gente ainda precisa falar muito sobre essas possibilidades. A gente já falou isso, são geralmente injeções que inibem o desejo sexual, são administradas a cada três meses, mais ou menos, enfim. Como eu já disse, o que eu sei foi isso, o que eu li ontem, muito pouco sobre algo. Então, no meu entendimento, eu não tenho como votar uma moção de apoio que diz moção de apoio à castração química, porque eu não posso apoiar algo que eu desconheço. Eu entendo quando a vereadora Gladys diz que é um pedido de socorro, mas é algo sério, a gente discutiu, agora o vereador Marcon lembrou que numa sessão passada a gente falava aqui sobre aprendizagem profissional e por um entendimento textual, porque aquela moção falava que nós discordávamos daquele trecho e, ainda assim, algumas pessoas se colocaram não, mas eu não consigo votar dessa forma, eu vou votar contrário porque eu entendo que não é um trecho que está se falando de tudo, isso é normal, natural e a gente vai entender aqui. Ninguém disse naquele momento, ah, mas quem votou contra essa moção, então é contra a aprendizagem profissional de forma alguma. Então, obviamente que ninguém aqui vai ter, meu Deus, o absurdo de dizer que quem vota contra uma moção como essa é a favor de estupradora, era só realmente aí o que faltava. Mas, obviamente que a gente é muito contrário, eu jamais vou defender marginal, jamais. Essa moção, se fosse para apoiar penas mais duras, teria o meu total apoio, mas não é. Quando a gente está falando sobre esse PL, inclusive, que nós fomos buscar ontem, lemos os dois, lá o primeiro de 2013, depois, quando o deputado voltou com ele também, o PL prevê castração para progressão de pena, não no intuito de punição. Então, tem várias questões que a gente precisa se aprofundar. Eu vou dizer para vocês, ontem eu até busquei algumas colegas, algumas mulheres da área do direito que eu conheço para ver as suas opiniões. Conversei com pessoas que já trabalharam na delegacia da mulher e todas disseram que é um debate importante que precisa ser visto, não sob o calor de um crime absurdo como esse que aconteceu, e sim com base firme em aspectos legais, em aspectos jurídicos e também em aspectos médicos. Como eu falei, eu apoio, obviamente, penas muito mais rigorosas para crimes de violência como os estupros, mas não consigo votar numa moção e dar o meu irrestrito apoio, porque é isso que a gente está dizendo. Moção de apoio à castração química. Eu não consigo. Quem me conhece sabe como eu gosto de me cercar de argumentos, pode ser contrário ou favorável ao vizinho, ou da frente, ou qualquer colega do partido, da bancada, ou oposição, ou o que quer que seja. Eu gosto de ter argumentos para embasar as minhas decisões e, neste caso, eu não tenho argumentos suficientes, eu realmente não compreendo o suficiente para poder votar uma moção de apoio que diz apoio à castração química. Obrigada.